3,5 segundos. E é basicamente para dizer que Portugal não precisa de esquerdas, nem direitas, nem centros, nem centros-esquerdas, nem centros-direitas, para nada. Nós precisamos é que as pessoas se preocupem com o nosso país. E pronto, é só isto. E esta música foi feita em coração de outros filhos. Sei que há problema de uma pessoa de coração de público. E é dedicada a todos vocês, olha, que aqui estão e que aqui vieram, que não ficaram em casa a ver a telenovela. E os discursos da esquerda e da direita, do centro, do centro-esquerda, do centro que não sei de onde. E chama-se Portugal Terra de Sonhos. Obrigado. Quero viver em Portugal. Onde tudo parece estar mal. Onde se passa a tarde a roder e prianas para nada. Pridicando sem nada fazer os que não fazem nada. Quero viver neste país. Onde o que traça é o que se diz. Onde se trata por senhor doutor, o vizinho do lado. Onde está cansado. Onde está cansado de tanto se queixar de que está tão cansado. Onde está cansado de tanto se estar de toda Wonka. Onde está cansado de que estimular de tanto se que�inhas caminham em pa'tão, É Portugal. Onde está cansado de cheUNdos de amigos e cinza. É um povo triste e cansado, descuvernado e enganado À espera de um subastião, não lhe desamau Não lhe desamau Quero viver em Portugal, paraíso semido de cal Vem a calor, haja mamas, alveio e cajas que me saia E os jovens são assunto menor que um belo dia de praia Quero viver neste cantinho, casa nobre do desertinho Onde o roubo é religião e quem não rouba é todo E não faz mal desde que me caia uma fatia de fogo Onde se chega, tudo dá no braço, qualquer buraco no cerco do bolso E é Portugal para sonhos, e homens tristes e ilusões Ou se é honesto ou se é ladrão E é um povo triste e cansado, descuvernado e enganado E é um povo triste e cansado, descuvernado e emganado Louder is a man 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 Vida mais no ar